Eu queria trabalhar com jovens que não fossem atores. Não, mas eu não, eu não. Então a gente começou a desenvolver um trabalho de pesquisa de elenco nas periferias da cidade, da região aqui da Baixada Santista. Virada para quem queria ganhar a vida com o futebol, a rotina da rua deu lugar às aulas de interpretação. Eu queria repetir essa cena, eu queria que você entrasse mais dentro de você com aquilo que você mostrou ali, acho que é mais aqui. Então isso. Expressão corporal. Capoeira. Meu dia a dia era escola e chegar da escola era buscar namorado e depois a rua. Era a rua até meia-noite, uma hora, com os amigos, né? E era isso, era todos os dias. Olha, falar a verdade, esse filme caiu uma boa hora. Foi uma salvação. Se não fosse esse filme hoje, a gente não estaria com ela que nem de casa. Não, eu tô chorando, não é de tristeza. Eu tô chorando de felicidade. Isso presta, mãe!